Nove pessoas foram presas hoje durante uma operação da divisão de narcóticos do Paraná, Adenarque. Os policiais cumpriram 12 mandados de prisão por tráfico de drogas na Zona Leste e Norte, aqui de Londrina. Segundo Adenarque, a quadrilha-alvo da operação é suspeita de controlar o tráfico de drogas na região do Jardim Marabá, Zona Leste. Os mandados de prisão e de busca e apreensão também foram cumpridos em bairros da Zona Norte. Parte dos investigados estariam envolvidos em mortes, por isso o apoio da Delegacia de Homicídios. Uma operação deflagrada no ano passado embasou as ações desta sexta-feira. Pelo menos nove pessoas foram presas, entre elas duas mulheres. Ali é uma alta incidência de tráfico de drogas, a polícia militar fez várias apreensões de drogas, várias prisões. E também a Delegacia de Homicídios estava investigando ali porque há um desaparecimento de uma pessoa, quase certeza de um homicídio. Então as duas investigações se cruzaram ali, sendo que um dos elementos que fazia a venda das drogas na via pública, o denominado boleia, estaria envolvido nesse homicídio. Então, fizemos uma incursão primeira, cumprindo mandados de busca lá no ano passado ainda. Apreendemos celulares, fizemos prisões em flagrantes também, ali na Carambola e na Graviola. E apreendemos drogas na Zona Norte, 11 quilos de droga, uma arma de fogo. E uma feminina foi presa porque o marido dela já estava preso uns dias antes pela PRF, quando ele estava transportando drogas na BR-369. A partir dessas análises dos dados coletados durante essa busca, lá no ano passado ainda, a investigação foi robustecida por esses indícios. E hoje retornamos a esses bairros, e bem como ao São Jorge, porque na época o investigado de Alcunha Pança, o Gordão, morava na Carambola. Depois ele se mudou lá para o São Jorge, razão pela qual nós cumprimos o mandado de busca de prisão dele lá, do cunhado dele e da cunhada dele também lá no São Jorge. Foi cumprido em um outro endereço lá, mas a investigada não estava residindo lá mais. E alguns endereços aqui no Marabá e na Zona Norte também alguns endereços de investigados. Tínhamos 14 mandados de busca para cumprir e 12 de prisões. Por hora, estamos contabilizando ainda, acho que 9 presos já tiveram os mandados cumpridos. Segundo a DENARC, o grupo era bastante organizado e todos os membros com funções definidas dentro do tráfico. Tinha até escala de trabalho. Chefiavam a organização, são aqueles que geralmente não põem a mão na droga, que foram esse Alcunha Pança e o tio dele, que já havia sido preso pela DENARC em anos anteriores. Eles comandavam a organização, tinham umas pessoas que guardavam as drogas na residência deles, fracionavam e embalavam e levavam até os pontos de venda de droga. E tinham aqueles denominados boleias, que são os que vendiam aos usuários finais. Todos foram, quase todos, faltou um elemento só para ser identificado, quase todos foram identificados e mandados de prisão cumpridos. A investigação apontou que tinha um turno de venda de drogas. O Gargamel ficava um dia, outro dia era o Rutu, outro dia o TW, outro dia o Adrien. Existe uma escala de turno. Se algum faltava, o outro era escalado para o local. Sempre tinha alguém ali vendendo. Uma parte da organização vendia crack, a outra vendia maconha e cocaína. Na casa de um dos alvos, armas foram apreendidas. Foram apreendidas armas de fogo e munição e a situação está sendo melhor averiguada porque seria da mulher do investigado e ela seria a CAC. No entanto, há indícios ali já, primeiro, de que ele estaria utilizando essas armas. Razão pela qual vamos informar o exército para que seja suspenso essa autorização dela aí de colecionadora, atiradora. Porque eles estão se valendo desse artifício aí. O marido tem antecedente criminal, não pode ser CAC, legalizado, não pode ter as armas legalizadas. Tira no nome da esposa, mas quem realmente utiliza as armas é o elemento que tem antecedente. Para a DENARC, é de grande importância operações que desarticulem quadrilhas envolvidas com o tráfico de drogas. Já que, muitas das vezes, os traficantes também estão por trás de crimes patrimoniais e contra a vida. O tráfico, ele está por trás de muitos desses outros crimes, principalmente os crimes patrimoniais. Então, e nesse caso, ficou bem evidente aí porque o elemento que atuava naquela região, dessa associação criminosa, é suspeito também de ter participado do homicídio, razão pela qual nós fizemos a operação juntos e já vimos trocando informações desde o ano passado nesse sentido.